Tudo que nós não precisávamos, gente, tudo que nós não precisávamos nesse momento é no meio de uma epidemia, uma pandemia que mata e que no Brasil vem ampliando as mortes por conta de falta de política do governo federal, tudo que a gente não precisava nessa hora, é que um dos líderes da nossa oposição, um dos homens pelos quais nós achamos, pelos quais nós lutamos, um dos homens que nós queríamos que saísse da prisão para ajudar a liderar a oposição, esse homem inventa de criar uma defesa descabelada, descabelada, do maior algoz que o Brasil já teve, que se chama Jair Messias Bolsonaro, e quem faz essa defesa? Luiz Renasso Lula da Silva, para quê e por quê? Bem, vamos conversar sobre isso depois, mas vamos entender o que é que ele está falando, querendo agir e falar como jurista que ele não é, deixe aqui para o filósofo, veja só, uma das principais cláusulas da república e que a diferencia da democracia, é que a democracia é grega e ela tem a ver com o poder popular, enquanto que a república é romana e ela tem a ver com a coisa pública, o cuidado da coisa pública, enquanto a democracia tende a olhar para mecanismos da representação popular e fazer com que a maioria administre a polis, a república tem a ver com as instituições de uma cidade, da polis, do Estado, aquelas instituições que garantem o funcionamento das leis de uma cidade, então as instituições republicanas são diferentes das instituições democráticas, embora elas possam se cruzar, a questão dos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, é uma questão que não tem a ver com a democracia, ela tem a ver com a instituição chamada república, e esses três poderes na modernidade, por conta dos teóricos da modernidade, entre eles Montesquieu, advoga-se sempre que eles são independentes, porém harmônicos, o judiciário, o executivo e o legislativo são independentes entre si, mas eles não podem funcionar em conflito permanente, esta é uma regra da república, se Lula está dizendo que o ministro do Supremo, ou seja, o ministro de uma instituição republicana, está interferindo noutra das instituições republicanas, o executivo, ele precisa dizer também que esta interferência não harmoniza os poderes, que ela é uma interferência que desarmoniza os poderes, mas se ele falar isso, ele está errado, ele não pode falar isso, por quê? Porque a interferência dessa instância, STF, o judiciário, no poder executivo, está exatamente garantindo o quê? A harmonia dos três poderes, e não uma interferência à toa, aleatória, ela vem para que o executivo não possa, com a polícia federal, nas suas mãos, vir depois a interferir nos outros dois poderes, e, mais ainda, se sobrepondo à sociedade e, portanto, à democracia. O que Lula fala é juridicamente errado, não há nenhum jurista que vá apoiá-lo, e eu, como filósofo, portanto, como alguém que tem um sobrevoo em relação às leis historicamente montadas, digo para o senhor Lula, não é necessário que um delegado seja criminoso para que ele seja afastado de tomar uma posse a partir de decisão do Supremo, não, não é necessário. Lula está confundindo toda a situação dele, Lula, a todo momento, com a situação de outros. A todo momento, Lula, acha que ele foi injustiçado e por isso foi preso, e ele projeta essa situação de injustiça em todo mundo, erradamente, e perdeu completamente a noção do bom senso, se é que algum dia teve noção de bom senso de uns tempos para cá. Não é necessário que o delegado seja um bandido para que Alexandre de Moraes do STF barre a posse dele. Porque se ele fosse um bandido, Alexandre de Moraes nem teria que barrar a posse dele. Todas as outras instituições de todo o outro, o país todo, estaria, o presidente ficou maluco. O que o Alexandre de Moraes fez, como ministro do STF, não desautoriza o Bolsonaro, não intervém no executivo, ele não está caçando uma posse, ele está barrando uma posse que, diante de evidências, pode pôr o executivo em vantagem em relação aos outros dois poderes. Porque se a Polícia Federal for controlada por um amigo do presidente, este homem pode simplesmente cessar investigações que correm em cima de pessoas do parlamento, ou seja, do outro poder, o legislativo, onde tem filhos do Bolsonaro sendo investigados. Agora, portanto, o STF, o que o STF fez? Ele sinalizou ao presidente que os poderes precisam se manter harmônicos. O presidente não pode ter o controle das instituições, porque se ele tiver o controle das instituições no grau que ele quer ter, ele estará pondo o próprio legislativo e o próprio judiciário sob condição diminuta. Então, o STF está alertando o presidente não dê posse, porque todas as evidências mostram que a posse é uma posse que vai prejudicar todos nós e a própria harmonia dos três poderes. esta é a lógica do STF, esta é a lógica das instituições que garantem a independência dos três poderes contanto que se verifique a harmonia. Se o executivo puder mandar na polícia federal através do controle do diretor geral, ou seja, pondo um delegado ali que é amigo da família e se o STF não interfere para barrar, o executivo ganha uma preponderância sobre os dois poderes, porque esse delegado vai poder fazer investigações a mano do presidente inclusive nos outros dois poderes e aí não vai ser investigação da polícia federal, vai ser investigação do presidente sobre os outros, e aí se arrebenta a ideia de harmonia entre os três poderes, esta é a lógica do STF, esta é a lógica da república, é assim que a harmonia tem que ser interpretada se levarmos a sério os preceitos do Montesquieu, mas quem é que disse que um Lula sabe lá o que foi o Montesquieu, porque um Lula começa a agir agora só em função de Moro, então dado que Moro é o homem que denunciou a possibilidade do presidente estar trocando o homem da polícia federal com intenções espúrias, dado que foi o Moro, então não pode mais ouvir isto, então o Lula começa a agir subjetivamente, aleatoriamente, sem nenhuma possibilidade de razoabilidade, e dá uma entrevista no UOL dizendo que o presidente tem o direito de pôr na polícia federal o que ele quiser, não tem, não tem, é para isso que existe o STF, para simplesmente dar recados ao presidente sobre os limites do poder executivo, se esse delegado está há anos convivendo com a família, se ele é alguém do trânsito dos dois filhos do Bolsonaro que estão sendo investigados, e se há um ministro da justiça que sai do governo e denuncia isso, não importa se esse ministro da justiça é inimigo do Lula, ele denunciou, não importa a moral dele para denunciar, o fato é que ele denunciou uma questão objetiva, e antes que se concretize isso, o STF tomou as medidas, porque depois que concretizar, depois que o cara tomar a posse, aí meu amigo, ele já passa a agir, e todo mundo sabe que antes da posse ele já estava, ele já estava fazendo reuniões com delegados para tirar da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro, responsável pelas investigações dos filhos do presidente, e responsável também pela questão da morte da Marielle, ora, bolas, no limite, o que o Lula está fazendo é simplesmente dar voz para o Bolsonaro, de modo que o Bolsonaro se proteja, e de modo que a Polícia Federal seja desmontada, é como se o Lula estivesse querendo não olhar para o túmulo da Marielle, ele está olhando só para o umbigo, o ódio dele com o Moro está cegando com esse rapaz chamado Lula, ele está perdendo completamente qualquer discernimento, nós temos que parar de uma vez por todas com Lula, gente, nós temos que ter e o PT também, todas as lideranças do PT, os deputados, todo mundo tem que começar a dizer a seguinte coisa, aquilo que o Pedro Cardoso disse em uma entrevista para o Porchat, e que eu quero que vocês assistam, Lula precisa sair da política, ele precisa entender, ele precisa entender que ele foi um presidente que distribuiu renda, e todos nós somos gratos a ele por isso, mas ele está com uma mágoa pessoal que está atrapalhando a política brasileira nesse momento, esse momento era para ele estar junto de todos nós denunciando o Bolsonaro e ele está defendendo o Bolsonaro através de um mecanismo espúrio ao entendimento dele a respeito do funcionamento da república é errado, se fosse certo, aí você poderia dizer, bom, ele está lutando para que a jurisdição do país funcione corretamente, não, o argumento dele é errado, eu mostrei aqui pelo raciocínio, é errado, depois que o presidente tiver o homem da polícia federal em suas mãos, não adianta mais você querer mexer, por quê? porque aí no segundo dia ele já tirou do Rio de Janeiro o outro delegado, ele já passou a centrar as investigações sobre o congresso e sobre o STF, ele vai estar portanto com todos os poderes na mão, porque ele já mexeu na PGR, ele já articulou o centrão, ele já está matando gente por conta da cloroquina, ele está fazendo com que o confinamento não funcione, ele detém os poderes paralelos da milícia e da igreja, e ele agora quer a polícia federal, o próximo passo é o próprio STF, e o Lula nesse exato momento, com o poder de fogo que ele tem, porque ele dirige o maior partido da oposição, ele trai todos nós em favor de uma fala juridicamente errada, e ainda por cima que vai beneficiar o Bolsonaro, não dá mais gente, se tiver uma pessoa com algum cérebro dentro desse partido, isso é meio do partido dos trabalhadores, que um dia todos nós quisermos ver no poder, se tiver alguém com um cérebro, esse alguém tem que chegar para o Lula hoje e falar a sua entrevista no UOL foi um desastre para o partido, para as oposições e para você, e simplesmente dá uma uma fita crepe para ele, um espanadrapo, uma fita isolante, qualquer coisa que ele ponha na boca para nunca mais abrir essa boca de sapo, de sapo barbudo, como dizia Brizola em relação ao Lula, porque Brizola nunca confiou nesta podridão chamado Lula, que agora está virando essa podridão mesmo, eu não tenho medo senhor Lula, o senhor pensa que porque o senhor tem o maior partido da oposição, nós aqui dos canais de esquerda vamos ficar brigando e adulando o senhor a vida toda, nós não vamos, nós não vamos, você sabe por quê? Porque nós não somos covardes e nós não vamos abandonar as nossas bandeiras, escuta uma coisa senhor Lula, o senhor tem que parar, esse passo que o senhor deu é o pior passo, ele vai macular a sua biografia mais que o mensalão, mais que o petrolão, o senhor já está com fama de bandido, o senhor mesmo já estragou a sua biografia e agora pelo ódio ao Moro que todos nós sentimos igualmente ao senhor, pelo ódio ao Moro o senhor está se deixando cegar e está servindo de homem de passapano para um Bolsonaro, paromboso, a sua biografia que o senhor quer reconstruir não vai ser reconstruída, ela vai ser maculada mais ainda, ninguém está engolindo nessa história e juridicamente ela não se sustenta, não se sustenta, gente, alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que chegar no ouvido do Lula e falar Lula, já deu, para, para enquanto é cedo, porque não é cedo, já é tarde, já é tarde, eu, gente, eu compreendo o Lula, eu compreendo o Lula, se eu tivesse ficado um ano na cadeia por conta de um julgamento mal feito, mal feito, como foi, eu teria ódio do Moro, eu tenho ódio do Moro, mesmo não tendo sido eu, o errado, só por conta dele ter enganado todo mundo, agora, oh meu Deus do céu, será que eu não vou entender a situação que eu estou vivendo agora por conta desse ódio, será que eu não vou entender que eu passar pano para o Bolsonaro agora é exatamente contribuir não só para um erro jurídico, como também para a morte de mais brasileiros, Lula está completamente equivocado, há algo que ele está bebendo, que não é pinga, não é a cachaça tradicional, ele está tomando uma água que está afetando os neurônios do Lula, ele já inventou uma mentira de que ele foi preso pelos Estados Unidos, ele inventou outra mentira de que ele defendia a Petrobras e por conta do ataque aos americanos a Petrobras ele estava preso, um bando de ilusionista e maluca que ele inventou para militante burro, que não sabe que ele sempre foi pró-americano durante todo o governo dele, confirmado pelo Bush e pelo Obama, ele não é o Che Guevara, muito menos ele agrediu os Estados Unidos como o Chávez, e o Chávez não foi tirado pelos americanos, nem os americanos invadiram a Venezuela, os petistas que ficam acreditando no Lula estão ficando mais burros que os bolsominios, agora o Lula vai começar a convencer os petistas de que nós não temos que sair do impeachment e o que é pior é que o STF tem que deixar o Bolsonaro fazer o que ele quer, se é esse a cartada do Lula fora da cadeia, então pelo amor de Deus devolve esse homem para a cadeia, mas não para a cadeia normal, para uma cadeia de um hospital psiquiátrico, não dá mais, gente, dá like para essa para frente, que nós vamos trabalhar para que os deputados do PT, que são deputados aguerridos, que lutaram e estão lutando para essas pessoas não se perderem diante da perdição que ocorreu com o líder do próprio partido, que na verdade não é líder, porque na verdade agora era a hora do Haddad falar, não, parou, parou, não dá, não dá, não dá mais para ficar juntos, o Lula vai destruir o PT e ele vai rachar as oposições numa hora que não é para rachar, eu sempre sou a favor da divergência entre as oposições, agora, há divergências e há atos pontuais que são possíveis de serem feitos conjuntos sem união, o Bolsonaro está fraco, mas ao mesmo tempo ele está se fortalecendo, ele fez um monte de desgraça que está fazendo com que ele perca sua base e vem o Lula dizer que o Moraes está errado, justamente o Lula, que não entende patavina nenhuma da legislação que o Moraes está usando, o Montesquieu simplesmente chacoalha no túmulo com essa fala do Lula e a Marielle Iden e o Lula vai carregar nas costas junto com o Bolsonaro os brasileiros que vão morrer daqui pra frente com o coronavírus por conta da falta de política que esse governo está fazendo e que o Lula não quer derrubar, gente, daqui a pouco eu volto, Tchau! Obrigado.